Olá pessoal, hoje eu quero te dar uma dica de como fazer uma chaqueta raglan. Essa chaquetinha básica, do dia a dia pra criança, forrada, nesse caso aqui, mas você pode fazer nudinhos, aqui tem elastano, ou nudinhos comum mesmo, no moletom, no moletim, aqui eu fiz na malha fio 30, aí eu usei o zíper de encaixe e punhos, que é a ribana, tá vendo? Tem forradinha, olha. Só não, se quiser fazer aqui por dentro forrada também pode, ó, nessa parte da manga, tá? Porque forradinha fica mais encorpada, mais quentinha, né? Aí essa aqui, ó, tem gola, tá vendo? A golinha padrão, mas tem essa aqui, ó, feminina, eu fiz ela com capuz, tá vendo? Ó, capuz, que criança gosta muito de capuz, né? E ela agrega valor à roupa da criança, uma roupa que a criança não vai ter preguiça de vestir, tá na abertinha, né? Então é uma das coisas melhor pra criança hoje em dia do que fazer ela, é uma jaqueta inteirona, assim, entendeu? Então ela abertinha, ela é muito procurada. Essa aqui, olha, eu fiz também forrada com fogo branco, tá vendo? Por dentro. Usei, poderia ter usado um punho rosa, esse verde, né, mais diferenciado, o amarelo, mas como eu não encontrei aqui na minha cidade, eu encontrei o branco. Então coloquei o branco, tá? Aí tem o outro tipo de gola, tem essa gola aqui e tem essa, é uma golinha em pé, que eu vou passar aqui a informação nessa aqui. Outra coisa, é bom sempre fazer com motivos infantis, ó, quando você for fazer, pode fazer na lisa também, mas o motivo infantil é bem, assim, procurado. Fica bonito, né, chama a atenção das crianças e fica bonitinha a criança, veste essa jaqueta, essa modelagem dessa jaqueta aqui, ela veste de 2 a 14 anos, tá? Aí aqui, ó, quando eu compro o zíper, né, e os ponho aqui, deixa eu te mostrar aqui como é que ela é. Sempre quando eu vou fazer ela, eu gosto de fazer ela com fogo, tá? Mas pode fazer sem fogo, mas ela não fica tão encorpada como fica com 2 duplo. Eu usei esse motivo aqui infantil, ó, de dinossauro. Crianças também gostam muito de dinossauro, tá vendo que lindinho? Aí eu sempre vou usar os ponhos de acordo com o tema, né? Se eu achar nesse tom, aí por aí vai, tá? Aí, esse verde aqui, ó, eu usei esse tema aqui, nem dei uma passadinha, deixa eu dar uma me amassadinha. Aí aqui, deixa eu ver a frente. Deixa eu ver a frente, tá? Deixa eu ver aqui, se eu fiz certinho, fiz. Aí eu vou usar aqui, ó, virado, né? Eu coloco essa aqui. Sempre misturar os temas, as composição que dê certo, tá? Pra ficar uma coisa com harmonia. Roupa de criança tem que ser lúdica e ao mesmo tempo tá combinando, né? As cores pra chamar atenção na hora da venda, que você for fazer e por aí vai. Acho que esse aqui, ó, deixa eu ver se eu fiz certo, não, tá certo, é pra cá e esse é pra cá. São as frentes, tá vendo? E aqui as mangas. Porque ela dá pra meia estação, né? Esse aqui, ó, eu coloquei um lado essa manga e a outra desse tema, ó. Aqui, ó. E o fogo pra cada um. Aqui. Aí aqui, ó, aí vem o punho. Deixa eu ver, não, essa é a gola. Essa gola eu vou fazer ela em pé, tá? Ela vai ficar em pezinha, tá? Aqui é mais pra cá. Muito embaixo. Aí ela vai... Aqui. Aqui é o punho, tá? Deixa eu ver aqui, que eu vou assinar que eu faço confusão aqui. Aí a gente tem que estudar direito. Quando você vai... Na peça lá, nas modelagens, sempre tá escrito gola, punho, o punho da cintura, que é esse aqui, ó. Vai vir aqui. Ele vai vir assim. Ó. Vem aqui. Essa aqui não é a gola, tô... Essa aqui que é a gola. Ela vai vir em pézinha, assim. Que eu vou pregar o zíper aqui, ó. Tá vendo? Sempre o zíper de encaixe, tá? Não importa se você não acha ele maior, menor, maior. Tem lugares que tem pingente infantil. Aqui eu não encontrei. Eu já vi na internet algumas coisas tão bonitinhas que você pode fazer, agregar valor pra quem vai fazer venda. Quanto mais detalhe você tiver, mais bonita vai ficar a peça. Mais lúdica, né? Mais interessante pra o cliente. Ah, esse aqui que é o punho. Aí você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui. É dobradinho assim, ó. Ele vai ser dobrado aqui, ó. Tá vendo? É desse jeito. Aí eu vou... Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Agora eu vou fechar. Deixa eu olhar aqui como é que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que ele é por dentro aqui, ó. Então, primeiro eu vou fechar as laterais aqui, ó. Eu vou fechar... Fechar essa de cima que eu quero. Vou tirar o fogo. E vou pôr fogo com fogo, tá? Ó. Então, olha aqui. Eu fechei aqui, ó. Aí fechei o fogo. Aqui vai ser usada na primeira parte, ó. Tá vendo? Vou pôr assim, ó. Uma com a outra, ó. Tá vendo? Aqui. Aí o que é que eu vou fazer agora? Você pode fazer o seguinte, assim. Você pode pregar o punho primeiro, se quiser. Porque... Aqui, ó. Você pode pegar e pregar. Deixa eu ver como tá aqui, ó. E depois pregar o zíper, tá vendo? E tem a outra forma. Deixa eu ver se eu fiz de outro jeito. Eu fiz dessa maneira aqui, ó. Embutido, tá vendo? Na dois, duas maneiras de fazer. Tá? E aí o... Primeiro eu preguei, preguei essa parte aqui, ó. Separada, tá vendo? Aí eu vim, preguei o zíper, depois ele dá mais trabalho um pouquinho. Essa aqui não, essa outra forma aqui, ó. Pra quem quer fazer uma produção maior, já é mais prática, tá? Você pode fazer um acabamento, pôr ela por dentro, se quiser. Mas aqui, ó, tem que deixar um pedacinho como eu deixei do outro. Pra não ficar parecendo assim. Porque como ela é dupla, né? Mas isso aqui, quando o zíper estraga, futuramente, é mais fácil de trocar. Aquela lá já não é, né? Porque muitas vezes o zíper estraga e a roupa ainda tá boa e dá pra consertar. Aí o que que acontece? Se eu for fazer daquela outra maneira, eu vou ter que pregar, ó. Essa parte aqui separada, ó. Nessa. Aqui, ó. Costuro um pedacinho aqui. E aí? Um alfinete, ó. Aí eu venho aqui, ó, e prego nessa parte também, tá vendo? Aqui, ó. Por dentro. Você pode fazer na reta, tá? Aí você fez isso aqui, ó, esse pedacinho. Deixa esse pedacinho pra você pregar da outra, daquela maneira que eu falei. Aí você vem com o zíper e coloca ele aqui, ó. Dessa maneira aqui, assim, tá? É uma das maneiras que fica um acabamento melhor. Mas eu vou fazer dessa maneira mais simples, tá? Aí o que que eu vou fazer? Vou pregar aqui. Aquecer. Porque são jaquetinhas que é bem prática. A criança não passa frio, é pro verão. Você pode fazer de soft, moletom, né? Pra época de frio. Mas não gastam muito tecido. Pode fazer até com retalho de sobra de pijama. Aí você é quem escolhe. Eu vou comprar o tecido mesmo, né? Porque tem variedade de tecidos. Um tipo, né? De personagem. Aí eu vou costurar tudinho aqui assim. Aí deixa eu falar pra você da manga. A manga, ó. Eu embuti ela, tá vendo? Vesti ela uma dentro da outra, ó. Tá vendo? Vou te mostrar agora como é que vai fazer. Esse aqui, deixa eu ver qual é o lado que eu sei. Não sei. O certo é esse de carro. Você tem que olhar que ela tem frente e tem costa. Aí você vem. Bonitinho. Os encontros aqui. Se você tiver dificuldade, faz um alinhavo. Nas primeiras, tá? Porque os encontros é fundamental. Porque ela tem, ó, uma queda. A frente dela é mais descida. Aí você vem, ó, verificar. Se tiver que fazer algum recortezinho, um ajuste na hora... Que às vezes a modelagem vai de um jeito, você vai e corta lá. Não presta atenção. Aí tem que fazer os ajustezinhos. Tem que ter cuidado na hora de cortar. Aí você vem, ó. Põe um alfinete aqui. E une, ó. Tá vendo aqui, ó. Geralmente eles vão dar certinho. Se der uma diferencinha, você retira. Ó. Mas geralmente dá certo, tá vendo? Aí vem. Faz aqui assim, ó. Bonitinho. Dá o velho, tá, gente? Agora, se for fazer... Se você quiser fazer na mão... Já vi gente que costura na mão, né? Eu acho super incrível. Uma pessoa pra prender, ela pode fazer. Que fica super legal, né? Ó. Tá vendo aqui? As costas. A parte maior da cava é nas costas. Aí eu vou te mostrar como que você vai fazer isso aqui. Aí você vai... Ó como é que vai ficando, ó. Tá vendo? Aqui. Olha que legal. Aí o que que você vai fazer? Aqui, ó. Como que você vai fazer? Vou forrar pra você ver, ó. Aí você vai fazer primeiro o quê? Vai virar essa aqui, ó. Que vai ficar de fora. E vai vestir ela. Deixa ela assim. Coloque ela aqui dentro. Você pode fazer no soft, no moletom também. O moletom não precisa forrar. A não ser que você queira mesmo, tá? Deixar mais quentinho. Tem ela com capuz. Depois a pessoa escolhe. Ela... Esse modelo aqui, ele vai com capuz e gola. Os dois jeitos. Aí a pessoa escolhe o que que ela quer fazer. Aí você vai fazer isso, ó. Vestir uma a outra. Aí você vem aqui e coloca ela aqui. Ó. Uma com a outra. Ó que bonitinha, ó. Não é difícil de fazer. Mas tem que... Sempre tem a primeira aqui. Pra você que é uma coisa diferente, bonita, né? Uma coisa que não... Né? Que você vai fazer o diferencial na hora da venda. Você tem que ter uma coisa mais chamativa, né? Então, uma jaquetinha pra vender tudo de bom, tá, gente? Sempre agrega valor, porque crianças, elas gostam de coisas... Elas já gostam de natureza, vestir coisa bonita, né? E aí, pessoal, ó. Fui lá, preguei o punho, tá vendo? Ó. Não pode franzir muito, que a medida vai certinha. Ó o forro aqui, os encontros da manga, ó. Tá vendo? Fica bonito, ó. Tá vendo aqui? Aí eu coloquei o punho. O punho, ó. Você vai e fecha o punho. Dobra. Aí você vira de uma vez a manga. Tá? Aqui. Aí você vai... Se tiver dificuldade, você pega uma agulha de mão, alinhava, tá? Pra quem tá começando, faz o teste em uma. Peça primeiro, tá? Pra conhecer como que faz, ó. Nos encontra aqui, você vem bonitinho. E... Ó. Põe direitinho aqui. Aí você põe aqui dentro bonitinho, ó. E puxa, tá? Ó. Que o punho sempre é mais ajustadinho, tá bom? Ó. Tá vendo? Aí você vai lá no overlock, passa. Vira, né? Aí agora... Aí agora... Deixa eu virar isso aqui, depois eu vou até finalizar isso aqui. Vou te mostrar como que a gente vai fazer a gola e o zíper. Aí eu vou vir, ó. Então, com... Faço esse acabamento aqui, ó. Puxo ele. Tá? Ó. Aí eu venho aqui, ó. E coloco... O zíper tá assim. Quando vai comprar zíper, você testa na loja, tá? Ó. Se ele vai abrir, fechar. Pra você não ser surpreendida na hora que você estiver fazendo. Puxa, empurra bem pra ele fechar, tá, gente? Se ele não ser surpreendida. Porque, às vezes, já aconteceu. De eu não testar na loja, lá na loja de aviamento. Chego em casa. Eu não vou fazer o trem da problema. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu venho aqui, ó. Prego aqui. Aqui. Aqui, ó. Esse encontro aqui tem que dar certinho. Aí eu gosto de sempre alinhar pra ele não fazer diferença. Gente, jaquetinha é lindinho demais. Eu acho lindo quando faz ela coloridinha. Aí você não põe muito junto, não. Porque se você pôr junto, na hora de... A criança, ela precisa de facilidade. Então, você deixa ela mais assim, ó. Espaçadinha. Ou então, se você pôr mais juntinho, você tem que pês-pontar, tá? Nem eu pês-pontei, não. Mas pode fazer um pês-pontozinho. Mas eu prefiro não pês-pontar. Aí você vai pôr mais longinho. Tô pôndo perto, mas não posso pôr. Por quê? Porque tem que facilitar o ir e voltar. Tá? Aí a mesma coisa, eu vou verificar aqui, ó. Eu marco com o lápis, com a caneta. O que você tiver, ó. Aqui, ó. Um alfinete. Aí eu tenho que ficar bem aqui, ó. Amiguinho um do outro, ó. Tá vendo? Aí eu venho com o alfinete aqui. Eu coloco aqui. E na hora que eu tô costurando, se você achar por bem a linha, vai melhor. Porque a máquina pode empurrar pra frente, pode... A sapata dela, que eu digo, a sapatilha. Aí pode desalinhar, entendeu? Aí ela tendo alinhavada, você não vai correr esse risco. E malha, uma coisa eu te digo, não pode ficar desmanchando, tá? Se ficar desmanchando, você põe o seu trabalho todinho a perder. Porque às vezes a agulha... Porque a agulha pra costurar malha é nove, onze, né? Mas mesmo assim, se você ficar desmanchando, vai ficar aquele espicotadinho. Não fica bem. Então, é bom evitar, tá? É melhor alinhavar aqui, ó, nesse cantinho. Pra ele ficar igual, igual esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Você sempre, quando vai fechar, ou orienta quem quer comprar pra... Olha aqui como é que tá. Juntinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você ver, ó. Tá vendo aqui? E aí, agora eu vou lá na máquina reta pregar. E depois que eu pregar o zíper aqui, aí eu vou vir com a agula. Que é a agulhinha em pé. Conhecida como agulhinha de padre, tá? Ó. Aí eu vou fazer ela embutir essa parte do zíper aqui, tá? Então, eu vou lá fazer, finalizar e te mostrar. Não é difícil de fazer, tá bom? Você vai agregar e vende muito bem, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Aqui, ó. Preguei o zíper, né? Ó. Como que ficou legal aqui o encontro. Tá? E agora eu vou pregar a gola. Aí, se você puder colocar a linha da mesma cor da... Aqui, ó. É bom. Tá? Mas, no meu caso, eu não tô tendo. Aí eu vou... Como eu tô fazendo uma peça pra vocês verem, né? Então, a gente vai usar no que tem aqui. Mas, o certo mesmo é... Pra ficar mais bonita ainda e charmosinha, você tem que fazer com a linha da mesma cor. Então, só porque quando você compra esse tipo de tecido aqui, ó. Você pode usar ela todinha por dentro branca. Tá vendo? Não vai... Tá vendo? É... Não vai ficar aparecendo, né? Mas aí, nesses detalhes de costura, é importante colocar a linha da mesma cor no zíper. Aí, o que que eu fiz? Ó. Fechei a golinha. Tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Ela vai... Ó. Ó. Fechei. Tá vendo? Aí... Aí, agora, eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou fechar esse pedacinho aqui. Tá vendo? Alfineta aqui. Aí, ela vai ficar dessa maneira. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí, quando eu virar... Eu vou virar, né? Aí, quando eu virar... Deixa eu virar aqui pra vocês verem como é que é. Fechei lá daquele jeito que eu te orientei. Aí, eu vou cortar, né? Eu fechei pra mim verificar e não cortei. Aí, você dá uma limpada. Aí, você vai, ó. E vira. Dá uma arrumadinha. Passa o ferro, tá? Aí, você vem, ó. Aí, você vem, ó. Viu que fez um acabamento legal? Aí, você vai vir aqui, ó. E vai lá na máquina. Na overlock ou na reta. Aí, você... Você escolhe lá primeiro, porque às vezes, se você fazer na reta, você vai verificar se deu tudo certo. Se não deu nenhuma preguinha. Aí, ela vai ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, depois que eu vou... Se eu fizer aquele outro lado lá. Aí, você vai puxando. Porque ela tem que ficar um pouquinho puxada também. Ela não pode ficar debruçando. Ela vai ficar em pezinha. Se você encontrar um... Golinhas em pezinha já em loja de aviamento. Porque tem, sabe? E aqui na minha cidade, é que eu não encontrei essa gola. Então, eu tô fazendo do próprio punho. Essa é uma alternativa que você tem. Deixa eu te mostrar essa que eu tô fazendo aqui, ó. De motivo Homem-Aranha. Olha aqui, quando eu preguei a... O zíper, eu preguei do mesmo tom da linha. Ficou super legal, né? Deixa eu tirar aqui. Olha a gola, como é que ficou. Aí, você fecha. Ficou lindinha, né? Aí, cada um vai fazer melhor ainda do que a sugestão que a gente dá, tá? Aí, tem a vermelhinha, ó. Que eu amei também. Achei linda, linda. Isso aqui, ainda falta dar uma passadinha, tá? Ó. Sempre verifico que o primeiro zíper que eu coloquei, deu problema. Aí, eu tive que trocar. Verifico antes de pregar, pra você não ter que desmanchar. Olha que amorzinho, tá vendo? Olha a criança que não gosta de vestir alguma coisinha de super-herói, camiseta, essas coisas. Um investimento bom que você pode fazer na hora de ter... Vou comprar um tecido, vou fazer camiseta, fazer jaquetinha. Olhar os motivos. Sempre que tá mais na moda, no momento, você faz e faz as combinações. O azul com... Né, ó. Tá vendo? Vermelho. Então, é... Tudo fica diferente. É uma coisa chamativa, né? Única, né? Assim que eu digo, no estilo da jaqueta. Essa aqui veste um aninho a dois anos, tá bom? Aí tem de um ano, de dois anos até 14 anos. 14 anos, tá bom? Então, brigadinha aí. Até qualquer hora dessa. Tchau, tchau, tchau.